Olá, segue mais uma edição do Educar em Casa, disciplina Ciências, segundo ano, professora Bárbara Pinto, roteiro, corpo humano, partes internas e externas, os ossos e os músculos, os sentidos visão, audição, olfato, paladar e tato. Cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé, cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé, olhos, orelhas, boca e nariz, cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé, braço, antebraço, pulso e mão, pulso e mão, olhos, orelhas, boca e nariz, cabeça, ombro, perna e pé. Certamente você já brincou e já cantou essa música bem conhecida nas cantigas populares. Então aqui, na verdade, é só uma ilustração do assunto que será exposto nesta aula. Então, do que é feito o corpo humano? O nosso corpo, ele é assim, mas em vez de bolinhas, nós temos milhões e milhões de células. Elas se juntam e formam a pele, os ossos, os nervos, os pulmões, o intestino, etc. Nosso corpo, ele é formado por partes internas, ou seja, dentro do nosso corpo e externas, aquilo que é visível a nós, seres humanos, sendo cabeça, tronco, membros e pescoço. Na cabeça, crescem os cabelos, estão os olhos, o nariz, a boca e orelhas. O tronco é formado pelo tórax, abdômen e coluna vertebral. Os membros se dividem em superiores e inferiores. Superiores do umbigo para cima e do umbigo para baixo e inferiores. Ok? Os membros superiores são os braços, direita e esquerda. Os membros inferiores são as pernas, direita e esquerda. O nosso corpo é recoberto pela pele e possui ossos e também músculos. E você, tá aí musculoso? Os ossos são duros e servem para proteger e sustentar as partes mole do nosso corpo, ajudar também nos movimentos. Os ossos do corpo formam o esqueleto do ser humano, que tem mais de 200 ossos. Bem curioso, hein? Os músculos podem se contrair, ou seja, encurtar, fazendo com que o corpo ou uma parte dele se movimente. Aqui tem o corpo humano, com a cabeça, o tronco, membros superiores e inferiores, como aqui é demonstrado. Partes internas. Por dentro do nosso corpo existem várias partes que nos permitem realizar todas as atividades, mesmo aquelas que ocorrem quando dormimos. O nosso corpo, ele não para. Essas partes, elas são chamadas de órgãos e, em geral, funcionam de maneira integrada. Ou seja, um depende do outro e cada um vai fazendo a sua função. Algum desses órgãos são o cérebro, pulmões, coração, estômago, rins. E eles precisam funcionar todos bem, em conjuntos conectados. O cérebro comanda tudo o que o corpo humano faz, desde o piscar dos olhos até lembrar de uma brincadeira bem divertida. Os pulmões são responsáveis pela respiração, ou seja, entrada e saída de gases do nosso corpo. Já tentou se imaginar se não pudesse estar respirando? Olha aí, ó, os pulmões funcionando direitinho. O estômago, o intestino delgado, o fígado e o intestino grosso fazem parte do processo da digestão dos alimentos. Os rins filtram as impurezas do sangue, que são armazenados na bexiga e em forma de urina, e depois são eliminadas do nosso corpo. Os ossos e os músculos. Para dar sustentação e permitir os movimentos, nós temos o esqueleto e os músculos. O esqueleto é formado pelos ossos, que além de dar sustentação, serve para proteger os órgãos internos. Os ossos, eles se ligam uns aos outros pelas articulações que permitem que possamos dobrar parte do nosso corpo. Os músculos são responsáveis pelos movimentos do nosso corpo. Eles contraem e relaxam. Quando fazemos qualquer atividade, como piscar dos olhos, sorrir, falar, correr, escrever. Aqui tem a ilustração de um desenho, aonde significa aí, ó, os músculos contraídos, alguns encurtados para facilitar o movimento que porventura se vem a fazer. Aqui, algumas ilustrações do nosso corpo, que você pode verificar com mais cautela. Aqui também tem os sistemas, né? O corpo humano, aqui a circulação, os nervos, o sistema muscular, onde só apresentam-se os músculos, os músculos, o sistema digestivo, ali o que? Os ossos. Os sentidos. Os sentidos são vias de entrada de informação do nosso corpo. Nós temos cinco sentidos e órgãos responsáveis por eles. São os olhos, nariz, orelha, pele e língua. É por meio dos sentidos que percebemos o mundo ao nosso redor. Então, aqui, ao cantar, eu estou o quê? Exercendo quais desses sentidos? Ó, quando eu estou aqui afagando, né? Um gatinho, eu estou utilizando outro sentido. Quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou utilizando outro sentido ali, olhando um besouro. Quando estou tomando um sorvete, sentindo o cheiro de uma flor. Ó, quando estou ouvindo uma música porventura. A visão. Com os olhos, é possível ver as flores, os animais, as pessoas, os lugares e também os objetos. Aqui, está bem ilustrativo. Audição. Com os ouvidos, é possível ouvir tanto os sons que são produzidos ao redor, quanto os que são emitidos pelo nosso corpo. Então, ó, ao ouvir as batidas do seu coração, é um som que é do nosso próprio corpo. Como também é o falar de um telefone, o toque, né? De algum instrumento musical. Um som é emitido por um animal, como ali está a exemplo. Olfato. Por meio do nariz, é possível sentir o cheiro das coisas. Então, ó, se a comida queimou, aquele bolo gostoso que a mamãe ou alguém preparou, ou aquele cheiro delicioso de algumas flores. O paladar. É com a língua que é possível sentir o sabor dos alimentos. Se é doce, se é amargo. Hum, há exemplo aqui de um sorvete, um pirulito ou um sanduíche. Aí segue a sua imaginação, né? O tato. As percepções passam pela pele, que permite sentir as temperaturas. Frio, morno ou quente. Além de diversas texturas. E a consistência das coisas. Duro, mole, macio ou não. Então, ali, naquelas imagens anteriores, ó. Quando a criança estava afagando o gato. Ali, ele vai sentir que o pelo do gato, ele é macio. Há exemplo da figura aqui. Que a criança está pegando um saco. Pode ser um saco com um pão. Aí, ela vai sentir, ou ele vai sentir que é o quê? Mais mole. De repente, tem algum material que seja mais endurecido. Vai sentir mais endurecido. Aquela mufada gostosa, não é verdade? Que às vezes você dorme com ela naquele sofá ou então naquela cama. Pois é, você vai sentir tanto o cheiro agradável, né? Quanto também o tato. Porque você vai estar tendo um contato direto com aquele elemento. Agora, atividade. Responda. Quais são as partes que formam o nosso corpo? Isso mesmo. O nosso corpo é formado por partes internas e externas. Sendo cabeça, tronco, membros e pescoço. Dois. Escreva algumas coisas que você realiza com o seu corpo durante o dia. Existem algumas atividades que a gente só faz pela manhã, outras pela tarde, outras à noite. É com você essa resposta, tá bom? É a resposta pessoal. Pinte os quadrinhos para representar a quantidade. Olha que são partes do nosso corpo. Pode escolher qualquer lápis que você tenha à sua disposição. Olhos. Isso mesmo. Dois. Mãos. Isso. Dois. Boca. Uma boca. Pés. Exatamente. Dois. Orelhas. Isso. Nariz. Um nariz. Conclusão. Em nosso corpo há milhões e milhões de células. Elas se juntam e formam a pele, os ossos, os nervos, os pulmões. O intestino é de sépeses. O corpo é formado por partes internas e externas, sendo cabeça, tronco, membros e pescoço. Na cabeça crescem os cabelos. Na cabeça crescem os cabelos, estão os olhos, o nariz, a boca e as orelhas. O tronco é formado pelo tórax, abdômen e coluna vertebral. Os membros superiores são braços direto, braço esquerdo, já os membros inferiores são a perna direita e esquerda. O nosso corpo é recoberto pela pele e possui os ossos e músculos. Os ossos são duros e servem para, que é função, tá? Proteger e sustentar as partes moles do corpo e ajudar os movimentos. Os ossos do corpo formam o esqueleto do ser humano, que tem mais de 200 ossos. Os músculos podem se contrair, ou seja, encurtar, fazendo com que o nosso corpo ou uma parte dele se movimente. As partes internas do nosso corpo são chamadas de órgãos, que funcionam de forma integral e também simultânea. Alguns desses são cérebro, pulmões, coração, estômago e rins. Os ossos e os músculos dão sustentação ao nosso corpo e permitem movimento entre o esqueleto e os músculos. Os sentidos são vias de entrada de informação em nosso corpo. Nós temos cinco sentidos e os órgãos responsáveis por eles são os olhos, aquilo que eu posso ver, o nariz, que é o olfato, é aquilo que eu posso sentir o cheiro, a orelha, que é a audição, que eu posso escutar os sons ao nosso redor, como também alguns sons emitidos pelo nosso corpo. Quando você estala um dedo, por exemplo, quando você ouve a batida do seu coração, há exemplo, a pele, que é o tato, né? Que é o tato e também a língua, que é o paladar, que dá para você sentir os sabores das comidas. Pode ser doce, amargo, azedo, né? Aqui está uma ilustração bem bacana. Os sentidos são vias de entrada de informação em nosso corpo. Nós temos cinco sentidos ligados aos órgãos, sendo eles visão aos olhos, audição aos ouvidos, olfato pelo nariz, paladar pela boca e tato pelas mãos. Tudo aquilo que eu posso estar pegando. Referência bibliográfica. A coleção Eu Gosto Mais da editora IBEP. Por hoje é só. Ficamos por aqui. A coleção Eu Gosto Mais da editora IBEP. A coleção Eu Gosto Mais da editora IBEP. A coleção Eu Gosto Mais da editora IBEP.